Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com uma peça teatral, ou seja, uma obra que pertence ao gênero dramático. A obra em questão se chama O Pagador de Promessas, é uma obra de 1960, escrita por... Não é assim, você não se pode acabar, gente. Canal Trollendo apresenta O Pagador de Promessas. Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos trabalhar hoje com uma obra, uma peça teatral, ou seja, ela pertence ao gênero dramático. Ela foi escrita em 1959 por Dias Gomes. O Pagador de Promessas é uma peça de teatro que tem três atos. Então, no teatro nós trabalhamos com atos e não com capítulos. E cada um desses atos tem quadros, que é quando as personagens aparecem e representam. Nós vamos ter então a história, o personagem protagonista se chama Zé do Burro. Esse nome advém porque ele faz uma promessa para que o burro, o Nicolau, ele se salve porque uma árvore cai em cima do Nicolau. E o Zé do Burro fica apavorado porque o burro de estimação, o grande amigo dele, poderia morrer. Então, o primeiro quadro, o primeiro ato, é de madrugada em Salvador, por volta das quatro e meia da manhã. E o Zé do Burro chega com uma cruz e com a sua esposa Rosa. Já nesse primeiro momento, nós vemos que Rosa, ela não é feliz com o Zé do Burro. Ela é uma morena bastante atraente e que se mostra bastante insatisfeita com o marido. Num segundo momento, que a gente vai chamar de segundo quadro, aparecem duas personagens, que é o Bonitão, um de goloa, e a Marli, uma prostituta. O Bonitão se aproxima do Zé do Burro porque vê que ele é muito ingênuo, já de olho na mulher dele, que é a Rosa. E a Rosa começa a conversar com o Bonitão e mostra-se, né, bastante à vontade com o Bonitão. E ela diz que é bastante insatisfeita com o marido, principalmente porque, ao fazer a promessa, o Zé do Burro reparte as terras, as poucas terras que ele tinha, com lavadores mais pobres do que ele, para que essa promessa seja cumprida. Em seguida, no terceiro quadro desse primeiro ato, nós vamos ter, então, o amanhecer, e quando amanhece, aparecem os personagens. O Padre Olavo, que é o responsável pela igreja, as beatas e o sacristão. E o Padre Olavo, quando vê o Zé do Burro, vê que ele está com uma inensa cruz, e vai perguntar para ele o que ele deseja. E o Zé do Burro, com toda a sua simplicidade, conta a história do Burro e o Nicomau. Até ele contar que havia feito uma promessa para Santa Bárbara, estava tudo indo muito bem. Mas, de repente, ele diz que ele ficou tão apavorado, que ele foi no terreiro. E no terreiro, ele também fez uma promessa para Yansã. E, nesse momento, o Padre fica lembrando que Yansã, na Umbanda, na Candomblé, seria aquela que corresponderia à Santa Bárbara. E, nesse momento, o Padre fica indivinado, dizendo que não permitiria a entrada do Zé do Burro em sua igreja. Imagine que coisa desproposital. Então, nós vamos entrar para o segundo ato. É nesse segundo ato que nós vamos ter as ações propriamente ditas, e a cidadezinha entra em Poucorosa. Eu digo cidadezinha, porque nós estamos numa década aí, dos anos 60, Salvador não era a metrópole que é hoje. Então, a cidade vem em Poucorosa. O comerciante, chamado Galego, que tinha um bar perto da igreja, abre o bar, porque ele saberia que aquilo iria ficar bastante populoso. Também aparece em cena o repórter, um repórter de uma imprensa bastante sensacionalista, que queria audiência ao explorar a história do Zé do Burro. E, nesse impasse, nós vamos ver, então, o Zé do Burro querendo entrar por toda a lei na igreja. E o Padre, pedindo, vai chegar também, num terceiro ato, o grupo de capoeiras, os capoeiristas, que eram personagens, né, na época, bastante periféricos, marginalizados, e vão dar apoio para o Zé do Burro. E, nesse momento, está formado um grande circo naquele eixo igreja, arubar do Galego, pessoas, né, vem uma vendedora de acarajés, vem um poeta chamado Dedé Cospi Rimas, que fala com o Zé do Burro, em determinado momento, olha, eu posso fazer uns poemas para você vencer o padre. E vai fazendo, né, todo um espetáculo midiático. O repórter vai fazendo transmissão ao vivo, as pessoas vão chegando para ver o grande embate da Zé do Burro contra a igreja, até que chega um senhor. Um senhor seria o responsável pelas igrejas da região, tinha um patamar superior ao padre, que diz o seguinte para o Zé do Burro, olha, Zé do Burro, eu perdoo a sua promessa. Você volta para casa, nossa, Santa Bárbara vai entender a situação, e um senhor do Burro, olha, pra ele disser mal. A única que pode perdoar a minha promessa é Santa Bárbara. Vamos para o terceiro ato, que é, finalmente, na peça, quando a polícia é imobilizada, então a força da polícia, uma polícia, diga-se passagem, na época, totalmente despreparada para essa situação, quando o Zé do Burro pega a cruz e arremete contra a porta da igreja, a polícia, ele também, no momento de proteção, ele vê toda aquela polícia chegando, ele pega uma faca, a polícia acerta, mira o Zé do Burro com tiros. O Zé do Burro cai, né, mortalmente, e nesse momento, os capoeiriças pegam o corpo do Zé do Burro, o colocam na cruz e levam o corpo do Zé do Burro até o contato. A peça termina assim, há vários questionamentos acerca dessa peça, principalmente o desrespeito, uma intolerância religiosa. Nós temos também o papel da Lídia, da Lídia sensacionalista, que vive da tragédia humana em busca de audiência. E também a exploração, em todos os níveis, são detectadas na obra do Dias Gomes. A exploração do lavrador, a exploração acerca de mulheres que são prostituídas, a exploração da mídia contra o menor, o menor, que eu digo, sem condições sociais. Então, é uma obra muito crítica, uma obra modernista muito crítica, que vale a pena você ler para conferir essas dicas que eu estou passando para vocês. Até a próxima! Se inscreva no nosso canal! Até!